Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos chegando perto do final do primeiro pregão de novembro. Bolsa subindo 0,85% e o dólar caindo quase 0,5%. Bolsa voltou a fazer novo recorde mundial. Passou um pouquinho da máxima anterior, voltou, mas ainda está positivo. Vamos passar agora para a minha tela, que eu vou mostrar para vocês os destaques, nas cotações e o gráfico do Ibovespa. Olha lá. Do lado direito aí na tela, vou botar em tela cheia o Ibov. Fez máxima em 108,496. O recorde do Ibovespa era até então o de anteontem, esse aqui, 108,407. Passou um pouquinho e voltou. Está bem próximo ainda, né? Destaques nesse momento aqui, destaques de alta para a Valide, subindo 9,63%. Querem ver o gráfico da Valide? Vamos lá. Valide 3. Aqui, ó. Gap de alta, volume astrondoso. Ela que não fazia quase nada, menos 5 milhões, hoje está com 11,800. Quase que triplicando o volume médio. Por Fibonacci projetaria de 15,90 até 19. Retoma sinal de baixa somente perdendo 12,90. Suzano, que reportou resultado ontem, hoje subiu com grande volume também. Ela fazia ali, isso aqui dava 80 milhões, mais ou menos. E hoje já passa dos 250 milhões de volume também, outra alta com volume muito expressivo. Podendo chegar entre 38 e 42. Desfaz o sinal de alta na perda da mínima de hoje, 33. Terceiro lugar ficou a Hering, depois a fantástica Magazine Luiza, né? Olha a Hering aqui também. Gap de fuga em Hering, volume alto, projetando 34,80, num pivô até 38 reais. Stop da Hering fica perdendo... É, com o gap fica aqui perdendo 30,68, né? Ponto para retomada de baixo. Quarto lugar, Magazine Luiza. Essa é a minha lista de acompanhamento. Não necessariamente IBOV ou IBX, aqui está marcando IBOV, tem papéis fora do Ibovespa também. Magazine Luiza, mais um pivô de alta, rompeu ali o 43,64, que era a máxima de ontem, já vinha rompendo. Projeta de 52 até 65, Magazine Luiza. Ela entra em... perde o sinal de alta somente abaixo do 40,60 reais. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinto lugar, Tenda e Arezzo, tá? A Arezzo estava ali brigando com a Tenda, a diferença de 0,02 só. Briga boa. Na verdade, 0,02 é Magalu com Tenda, né? A Arezzo está um pouquinho mais abaixo. Tenda ficou em alta agora, rompeu até um pivôzinho, 24,69. Essa projeção aqui de Tenda seria entre 26,30 e 28,80. O stop ficaria perdendo 23,27. Fazer a Arezzo também, a RZZ3. A Arezzo, a Arezzo eu estou fazendo porque está na nossa carteira semanal. Foi o melhor papel da nossa carteira semanal. Aqui, ó. Abriu com gap de alta. Hoje já está indo embora, subindo bastante. O volume dela, 42 milhões, ganhando bastante volume também. Os últimos três pregões bem relevantes. Projetando de 64 até 74. Ela desfaz o sinal de alta somente abaixo de 56. Agora, vamos dar uma olhada no lado negativo. Maior queda Cielo. Cielo mandei essa venda no app da XP há dois dias atrás. E a Magalu era a maior alta e a Cielo foi a maior baixa. A gente estava com a compra no aplicativo para a Swing Trade da Magalu e a venda de Cielo. Então, quem fez as duas operações está rindo até agora de orelha em orelha, né? Comprou a Magalu na faixa de 44 e vendeu a Cielo a 7, se não me engano, 7,61 de cabeça. Acho que foi isso mesmo. Bonito. E está projetando mais quedas. Acaba de perder essa linha de tendência de alta, que é bem... É um suporte bem forte para a Cielo. Aí vem caindo CEMIG 3. CEMIG está em fundo. Ainda tem uma defesazinha por IFR no 14,32. Se perder, tem que desfazer sinais de compra, né? Melhor ficar fora. Terceira maior queda é a ANGIE 11. Cada um fala menos, né? Tem um golfo de baixa na ANGIE dentro de uma retração de fibra. É perigoso. Faria um stop perdendo 47, mas acredito que é mais para recuperação do que para queda. Hoje, um dia, ela está descolando. Ela projeta 55. O grande suporte da ANGIE 11 está em R$45,00 e a projeção R$55,00. Um pouco longe dos pontos principais, né? CEMIG. CEMIG é outra que tem que romper uma LTB para sugerir uma compra mais forte. Ela, por IFR, deu o sinal de entrada, deu um sinal de compra aqui nessa região, da R$13,40, mais ou menos, com o stop perdendo R$13,00. Para cima, ela tem potencial para chegar no R$15,28. Óbvio que a gente está analisando as quedas. E Bradesco, que foi sensação nos últimos dias, começou uma realização, BBDC 4, BBDC 3. No caso aqui, a 3 é que está como quarto lugar na queda. Eu espero uma correção de 50% de Fibonacci antes de voltar a subir. Essa correção poderia ser até a casa do R$31,40, em BBDC 3, para depois buscar alvos entre R$38,00 e R$44,00. Eu vou parar com as análises de baixa por aqui. Vou deixar aí meu viés ainda bem animado para o mercado, para a semana que vem. Essa semana teve corte de juros pelo Fonk, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi bem relevante isso. O mercado, quando fica com taxas de juros decrescentes, o investidor fica agoniado e ele começa a repassar um pouco mais para a Bolsa. Se ele quer buscar rendimentos melhores, então a Bolsa acaba subindo. Funciona assim, é uma balança. E o mercado não dá para ficar fora, tem que buscar as oportunidades. Ontem de tarde eu publiquei a carteira mensal. É só entrar no site da XP, vai na área de investimentos, análise, análise técnica. Tem um relatório lá com 10 papéis para ficar o mês. Essa carteira está entre as 5 melhores se você pegar a rentabilidade do valor. Então é uma carteira que está indo muito bem, bem segura, com papéis bem diversificados, toda baseada em análise técnica. E hoje eu vou acabar de fazer a análise da carteira semanal. Provavelmente, pelo que eu vi, só vai ter uma troca. BR FS3 acabou perdendo o suporte. Voltou, estou esperando o fechamento para tomar essa decisão, para ver se vai ter troca ou não. Semana passada a gente não mudou nada, a carteira andou, está andando bem até. Deixa eu puxar aqui o retorno da carteira. Está dando 2,72 de avanço contra 0,83 do IBOV. Então eu tenho acostumado a entrar nos papéis, eu saio e ele anda. Eu saio e ele anda e dessa vez eu preferi esperar um pouquinho para o mercado andar. Eu estava antecipando demais os movimentos. E vou tirar o brilho aqui do... Esperei e deu certo. Então a princípio eu não quero mexer muito. Os papéis que eu já olhei estão andando. Vou esperar fechamento. Domingo à noite eu vou fazer uma live no meu canal, Bolsa com Giba. À 9 horas, mais ou menos da noite, entre 9 e 9h30, eu faço uma live. Faço análise da carteira Toppix para a semana. E também a gente faz algumas análises ao vivo para vocês que queiram fazer os pedidos. Uns 20 minutinhos para não ficar cansativo também. Tá bom? Então aguardo vocês no domingo à noite no meu canal, Bolsa com Giba. Estou esperando vocês lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!